Daremos início a palestra cujo tema é os sentidos do trabalho. Nosso palestrante é doutor em psicologia social pela USP e pós-doutor pelo KINAN de Paris. Professor da EASP FGV desde 1986 e consultor organizacional, pesquisador acadêmico e clínico do trabalho, senhor Seiji Ushida. Seja muito bem-vindo, por favor. Para moderar essa nossa palestra, nós convidamos o senhor Murilo Lemos, bacharel e mestre em administração pública pela FGV, é professor e palestrante em gestão de pessoas, trabalhou em prefeituras e diversos órgãos do governo do Estado de São Paulo, sempre em funções de assessoramento e direção em gestão de pessoas. Senhor Murilo, então, a quem eu passo a palavra neste momento, por favor. Muito boa tarde para todos, neste nosso segundo dia de congresso. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer poder estar aqui pela quarta vez nesse congresso, participando com vocês todos. Agradecer, primeiramente, a organização pelo convite e agradecer muito ao aceite do Seiji, de poder estar aqui com a gente. Para mim, que fui aluno dele, é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui como mediador dessa mesa, para nós abordarmos um tema, que é um tema que eu vejo como absolutamente fundamental para nós, servidores públicos, que é toda a temática que circunda o sentido, a significação do trabalho. O que nós entendemos por trabalho, o que vem à cabeça quando nós pensamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, até que ponto fazemos o que fazemos, por que precisamos ou por que gostamos. Toda aquela questão também que envolve a questão do autoconhecimento, como eu vou saber se eu gosto, se eu não gosto, se eu me identifico com esse trabalho, se eu não me conheço. Então, também, o que eu espero de mim enquanto profissional, enquanto trabalhador. Até porque, nessas minhas andanças aí por governo, muitas vezes eu já ouvi aquela ladainha de ah, estou contando tempo, falta 3 anos, 5 meses e 24 dias para eu me aposentar. E o pessoal sabe mesmo, porque quando eu aposentar, aí que eu vou viver, aí que eu vou ter a minha vida, vou comprar a casinha lá, não sei o que, eu vou pescar. E a minha resposta é sempre a mesma, eu falo, olha, não importa a regra de previdência que você tenha, infelizmente eu tenho uma notícia triste para te dar. Você vai viver menos tempo depois de aposentar do que antes. Então, não fica com essa mentalidade, porque senão quando você aposentar, você vai olhar para trás e vai falar, eu passei a maior parte da minha vida fazendo uma coisa que eu não gosto. Então, não é por aí. A ideia não é ficar contando o tempo. A ideia é tirar o melhor que a gente tem, o melhor possível do tempo que a gente tem. Por mais difícil que seja, a gente sabe todas as circunstâncias. Não vou aqui também aprofundar no tema, ou seja, falar com muito mais propriedade. Mas para a gente fazer desse pouco tempo que nós temos aqui, um espaço para essa reflexão. como nós enxergamos o nosso trabalho, toda aquela questão de função social, como eu me realizo no trabalho e como nós queremos enxergar o nosso trabalho. Como nós vemos e como nós queremos enxergar e nos enxergar no trabalho. Uma série de questões sociais, psíquicas, que envolvem esse tema, um tema altamente complexo. Um desafio hercúleo, ou seja, com toda a sua bagagem, conhecimento e especialização, tentar condensar esse tema tão complexo em tão pouco tempo. Mas é o desafio que está posto aqui para nós. Então, eu já vou passar rapidamente a palavra para ele. Mais uma vez, agradecendo a presença e a atenção de todos. Seja, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer a comissão organizadora deste Congresso. E pelo que eu já soube, tem sido um trabalho muito bom, rico. A presença de vocês mostra a importância e o impacto desse Congresso tem tido. Vocês me desculpem, mas apesar de ser japonês e os meus olhos serem meio fechadinhos, mesmo assim eu vou fechar mais ainda porque tem essa luz na minha face. Então, eu fico com dificuldade de conversar com vocês. Porque eu gosto, na minha experiência, ter contato mais direto e o contato visual está difícil. Então, não sei o que eu faço. Se eu desço, converso aí embaixo. Descer ou diminuir um pouco a luz no sangue? Descer. Alô? Olha, agora vocês que estão no fundo vão ter um problema. Eu sou baixinho. Mas eu prefiro estar aqui embaixo e conversar com vocês diretamente. Na realidade, eu trouxe uma colinha, mas pelo que o Murilo colocou agora, eu andei pensando em que ênfase que eu vou dar. Antes de mais nada, eu tenho uma grande responsabilidade de conversar com vocês e expresso as recomendações da minha mulher, porque ela também é funcionária pública e trabalha na Assembleia, e ela também é do RH. Então, ela falou, olha lá o que você vai falar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque serei depois cobrado. Do aula, como eu fui apresentado há muitos anos, a minha formação é em psicologia, e quando fui dar aula na Fundação Getúlio Vargas, um dos grandes desafios foi tentar pensar o mundo do trabalho de um modo que fizer sentido para os alunos de um ângulo distinto do que normalmente é ensinado na Fundação Getúlio Vargas. Como a maioria aqui deve saber, a escola em que eu ensino é considerada uma das referências na América Latina, forma de fato, que eles têm orgulho de dizer, as lideranças desse país e assim por diante. De fato, é uma boa escola. Eu tenho grandes amigos e eles procuram estudar o mundo do trabalho, procuram estudar as questões administrativas e assim por diante. Ora, o que é que... Eu sou psicólogo e a minha formação em psicologia me levou a pensar, né? Na realidade, o impacto do trabalho sobre a vida das pessoas. E para isso eu tive que começar a pensar um pouco historicamente o que tem acontecendo no mundo. E eu vou falar rapidinho, porque o tema central que eu quero discutir com vocês é o lugar que o trabalho ocupa na vida da gente. O mundo reconheceu em 73 uma grave crise. Quem está aqui, muitos devem se lembrar como essa grave crise durou no nosso país 20 anos. Só em 93, com a URB, com o Fernando Henrique Cardoso, é que começamos a sair dessa crise. Todo mundo hoje acha que a nossa crise econômica é grave, etc, etc. Mas quem viveu a crise naquele tempo, só para vocês que são mais jovens saberem, estamos preocupados com a inflação da ordem de 10 a 12% ao ano. E naquela época chegamos a ter, ao ano, 1.100% de inflação. Ou seja, 10, 12%, nós estamos realmente numa situação muito mais grave do ponto de vista institucional político do que econômico, para falar a verdade. E é isso que está criando e gerando uma série de inseguranças. Ora, por que eu estou falando tudo isso? Porque a crise de 73 fez com que o mundo tivesse que repensar como era a lógica, não só econômica, a lógica da produção, a lógica do consumo e assim por diante. Antigamente, quando você via o que era conhecido como sociedade de massa, a produção era em escala e você produzia para vender. Então, Ford, por exemplo, que inaugurou o grande paradigma da época, ele chegou a produzir 2.000 unidades por dia. Significava colocar, depois de quase 20 anos, 14 milhões de unidades. Ou seja, essa produção em escala significava eu produzo e depois vendo. Com a grave crise, o que houve foi uma inversão. Ou seja, o pessoal passou a primeiro vender e depois produzir. O que isso significou? Significou que quando eu tenho foco no consumidor, agora eu tenho que me preocupar em atender aos desejos desse consumidor. E esse consumidor quer, diferentemente daquele período, ele quer variedade, quer novidade. E novidade e variedade significou, então, uma nova lógica de consumo. Sem as pessoas perceberem, essa lógica foi sendo disseminada, de tal maneira que o ato de consumir passa a ser um ato não de compra, mas um ato de prazer. A ponto de, sou clínico, de consultório também, muitos, quando sentem que tem algum problema, ou começam a sentir um certo princípio de depressão, o que eles vão fazer? Vão para a loja, vão para o shopping. Por quê? Porque não é o comprar mais, é o consumir como um ato prazeroso. Só que, as indústrias, os serviços, resolveram garantir que o consumo seria contínuo. E, para garantir isso, eles passaram a, hegemonicamente, utilizar uma lógica que se chama obsolescência programada. O que significa obsolescência programada? Significa que, por exemplo, a geladeira, no tempo da minha mãe, durava 50 anos. Hoje, a geladeira, boa, deve durar o quê? Cinco anos. E aí, começa a dar problema. Isso que se chama programar a obsolescência. Por quê? Com isso, você exige das pessoas um contínuo consumo. Você pega qualquer exemplo, celular, você pega computador, dura o quê? Quase nada. E, assim, vocês devem pensar também, que, por exemplo, vestido, roupa, tênis, como é que isso acontece? Eles simplesmente fazem algo que se chama descontinuar o produto. Então, quando você vai comprar, e você vacilou e não comprou, adivinha o que acontece? Você chega na semana seguinte e quer comprar, não tem mais. Aí, na próxima vez que você gostar, adivinha o que você vai fazer? Comprar. E, assim, sim, as pessoas perceberem, vão entrando na lógica do consumo contínuo. E, aonde? Vai se criando um perfil, uma subjetividade do tipo, imediatista, individualista. E, sem as pessoas perceberem, aos poucos, as pessoas começam a ter uma relação com os ditos produtos de descartabilidade. O importante é sempre consumir. Ou seja, hoje, se você quiser consertar qualquer coisa, o que acontece? Você vai ver as dificuldades que qualquer empresa vai colocar para você não consertar. Por quê? Porque a ideia é mais barato você comprar de novo. Comprar um novo. Ora, por incrível que pareça, isso que parece uma coisa tão localizada no consumo, se tornou uma lógica geral da nossa sociedade. ou seja, quando vocês olham para as relações sociais, para as relações familiares, o que começa a acontecer? Hoje, muita gente, quando tem um problema um pouco mais grave nas relações, prefere o quê? Trocar. Troca. Em vez de trocar, né? Eu tenho que trocar mesmo, né? Então, vamos trocar. Um dado de dois anos atrás dos casamentos existentes, só um terço permanece no primeiro casamento. Dois terços se desfizeram. O que que isso significa? Essa flexibilização que houve no mundo pós-moderno atravessa a sociedade como um todo. E isso significa o quê? Significa que, no plano geral, você vai passar a ter relações superficiais. Vai ter relações imediatistas, onde o que importa é o prazer. O que que isso significa? O que significa é, por exemplo, qualquer Facebook mostra para vocês que é proibido vocês serem infelizes. Alguém viu alguém infeliz no Facebook? Os Facebook que eu vejo é sempre pessoa lá nos Alpes, lá no Egito, nas pirâmides, em Viena, tomando café em Paris, tudo muito feliz, tudo muito ótimo. Ora, essa imagem de felicidade vai tomando conta de todo mundo. E todos estão atravessados por essa lógica. O que é que isso significa em termos de trabalho? O problema é que, quando você agora entra no mundo do trabalho, vou começar falando do setor industrial. no setor industrial, o que você vai observar é que, aos poucos, você começa a trabalhar do seguinte modo, fazer mais com menos. Fazer mais com menos significa você ter operadores altamente qualificados e esses operadores. Eu, por exemplo, quando visitei a Vox e a Mercedes alguns anos atrás, era impressionante. Lá, o grau de exigência de formação escolar é, no mínimo, técnico e colegial. só que, quando eu fui conversar com os operadores, a maioria, né, já estava fazendo faculdade, outros já tinham se formado em faculdade, engenharia, geralmente, e muitos estavam fazendo MBAs. E eram o quê? O antigo operário. Ou seja, quando você olha para esse mundo, a exigência é de qualificação. Por que que é a exigência de qualificação? Porque, hoje, as empresas estão dizendo para quem vai trabalhar nas empresas, né, privadas, que se eles não se preocuparem com a sua empregabilidade, com a sua qualificação, se você não tiver o que eles chamam de diferencial competitivo individual, você tem que ser um indivíduo bastante criativo, inovador, etc, etc, então, você está fora. E, para isso, você tem que fazer um monte de cursos, MBAs, qualificação, etc, etc. Ora, essa lógica, né, que era do mundo industrial, migrou para o mundo de serviço. E aí, o que que acaba acontecendo? Eu, quando estava fazendo a pesquisa de doutorado, eu assisti em loco a essa migração. Era um centro, né, era um antigo CPD. virou centro tecnológico de informação. E, lá, eles estavam exatamente implantando a lógica industrial num centro informático. A partir daí, o que que começa a acontecer? Eu brinco com o pessoal, por exemplo, essa semana, dei aula para o pessoal do Itaú Unibanco. Pergunto para eles, como é que vocês chamam de produto uma operação financeira? Não faz sentido. produto. Então, quando você começa a olhar para o setor serviço, muito dos conceitos que faziam sentido no mundo industrial, quando você migra para o mundo de serviço, muitas coisas passam a fazer sentido. Por exemplo, quando você começa a pegar uma série de conceitos, né, do mundo industrial, e passa para o mundo, né, do serviço, tipo processo, né, processo faz sentido quando você tem, né, operações, aquelas coisas de quem conhece os engenheiros de produção, que pensa toda a lógica da linha, etc, etc, mas pensar em operações num fluxo bancário não faz sentido. Mas, todo mundo passou a usar. Ou seja, e sem as pessoas perceberem, também começou a migrar uma série de conceitos e impactando o sentido do trabalho. Aquilo que fazia sentido no mundo industrial passa a não fazer sentido no mundo do serviço. Mas, as pessoas não percebem porque isso vai sendo cada vez mais interiorizado, introjetado. Por exemplo, o violento enxugamento que as empresas, né, conheceram para se tornarem ágeis e competitivos, né, eles geraram conceitos como liderança, motivação, competência, resiliência, etc, etc. Ora, isso fez sentido lá no local de origem. Mas, quando vocês começam a pensar, por exemplo, né, em trabalho de equipe, que fazia sentido na lógica da produção de automóveis, mas, quando você pensa trabalho de equipe agora, nesses, né, nessa, por exemplo, banco, que sentido que tem trabalho de equipe? Quando toda a lógica é de você ter relações de desconfiança, porque o individualismo foi sendo implementado de tal maneira aonde as pessoas não confiam muito. Por que que não dá para confiar? Porque na hora da avaliação, eles fazem a avaliação individualizada, né, isso tem N, N exemplos, você pega alguém que, tipo, a fé, passou uma informação para o colega, como se fosse um trabalho de equipe, na hora da avaliação, e não esqueçam, empresas privadas, existe uma coisa que se chama, né, a remoderação variável, que é bônus, que é gratificação, etc, etc. Tem gente que chega a ganhar de bônus 10, 12 salários ao ano. Imagina você que deu a dica, você poderia ganhar, por exemplo, 12 salários de gratificação, o outro passou a perna em você, e o outro leva os 12 salários de bônus, e você não fez, não teve uma performance tão fantástica, você vai ganhar, sei lá, dois salários. Quando a avaliação é dessa forma, como é que vocês querem que as pessoas confiem? No entanto, ao mesmo tempo, toda a lógica agora é, você tem que saber trabalhar em equipe. Quem tem, né, filhos aí que está trabalhando em empresa, sabe que um dos critérios de seleção é saber trabalhar em equipe. Ora, mas como é que você vai trabalhar em equipe quando toda a lógica social é de um individualismo cada vez brutal, é cada um para si, tanto no consumo como no trabalho, e tudo isso agora começa a migrar de vinha para onde? Para a área pública. Se já não fazia muito sentido certos conceitos no setor de serviço, faz sentido uma série de conceitos que o pessoal começa a usar na área pública? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês pensarem, porque, por exemplo, um conceito caro no mundo moderno é motivação. Então, você precisa de indivíduos motivados. adivinha por que que o mundo passou a falar em motivação? Porque no período anterior, a estrutura organizacional era ultra e hierarquizada e a estrutura foi copiada do exército por Ford. e a linha de comando logo, numa estrutura hierarquizada, não faz sentido falar em motivação. Por quê? Pelo seguinte, o que eu quero aqui é obediência e disciplina, que é o que se perde no exército. Por que que se passou a falar em motivação? não porque com a brutal horizontalização das empresas, o que foi necessário foi que as pessoas cada vez mais tendo que se qualificar sendo indivíduos, etc., o grande problema passa a ser o gestor aprender a alinhar as pessoas a trabalhar em função de um objetivo comum, só que cada um tem a sua e como é que eu vou fazer as pessoas trabalharem em equipe. E para isso eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas se alinharem. E aí é que eles inventam a discussão sobre motivação. Ah, vamos motivar as pessoas, e vamos fazer com que a motivação seja alinhada em vista de um objetivo comum. Foi assim que as coisas aconteceram. Agora, eu conheço, eu faço pesquisa com meus amigos da USP, professor da Poli e professora da Medicina em Teó, faço muitas pesquisas, faço pesquisa em hospitais, faço pesquisa em centro, o CAPS, centro de atendimento psicológico, faço psicossocial, faço pesquisas, recentemente a gente fez com os magistrados, juízes, etc., etc. e quando a gente faz essa pesquisa e olha para este mundo, não faz sentido uma série de conceitos que o pessoal passou a usar lá no setor público. Eu estou alertando a todos os senhores que são da área de RH a repensarem que conceitos vocês estão usando para lidar com a realidade complexa de vocês. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que o serviço público tem uma especificidade própria e que deve criar e gerar em função dos desafios do mundo pós-moderno instrumentos e conceitos adequados à realidade de vocês. Porque frequentemente o que eu vejo é as pessoas irem beber nas águas dos livros de administração que na realidade inicialmente foram pensados para a realidade industrial. Depois migrou para a realidade de serviço e depois foi para o setor de vocês. Ou seja, é tradução e retradução. E todo mundo sabe que quando você traduz você já atrai o sentido original. Retradução então vira o quê? Por isso alerto aqui que eu faço é pensem se as categorias que vocês usam para pensar o trabalho de vocês faz sentido. Por exemplo, todo mundo aqui sabe como é o processo de seleção. É concurso. Concurso público. Ok. Tem muita gente preocupada, eu conheço muita gente preocupada em pensar esse processo de seleção. Por quê? o que historicamente aconteceu e vocês sabem melhor do que eu porque eu não sou dessa área mas dado o contato que eu tenho é de que você ao selecionar via concurso não necessariamente você está selecionando pessoas adequadas para desenvolver funções em áreas específicas. Por quê? O que está sendo exigido é conhecimento. Mas empresas não fazem isso. Empresas quando selecionam eles também estão querendo saber o seu comportamento querem saber como você pensa querem saber um monte de outros atributos que no caso da seleção por concurso você não vai ter como vamos lá em entre aspas capturar aquele perfil desejado adequado ótimo se vocês sabem tudo isso melhor do que eu você então ao ter pessoas que vão lá e trabalham bom quando você tem concursos para atividades técnicas é muito mais tranquilo então estou selecionando professores é muito mais tranquilo se eu estou selecionando para enfermagem eu fiz muitas pesquisas com enfermeiros e auxiliares de enfermeiro é um perfil mais técnico então a seleção acaba sendo mais adequada em função do enquadramento mas o serviço público não é só isso o serviço público como vocês sabem é uma gama complexa de atividades e funções e aí como é que vocês vão pensar uma série de forma de gestão que vem de outras áreas repito vocês estão copiando formas de gestão estão replicando conceitos de outras áreas que no lugar de origem fez sentido e muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam forçando o conceito na tentativa de adaptar a tentativa de adequar mas nesse esforço de adequar e adaptar você vai perdendo o sentido original eu prefiro que vocês deixem de lado uma série de conceitos e criem vocês mesmo os conceitos necessários porque isso é uma outra coisa o trabalho é algo que é fundamental na vida de todo se o trabalho não fizer sentido na minha experiência clínica a vida começa a perder sentido e mais eu faço pesquisas nessa área numa área chamada clínica do trabalho estive semana retrasada no Canadá num congresso internacional mais importante da minha área chamada psicopatologia e psicodinâmica do trabalho lá a discussão é o trabalho pode adoecer as pessoas não só pode como adoece agora o trabalho pode ser fator também de saúde desenvolvimento pode ou seja dependendo de como a atividade é estruturada e dependendo da relação das pessoas com o trabalho dependendo das relações que são estabelecidas em torno do trabalho em torno da atividade você pode impactar na saúde ou no adoecimento só para vocês terem uma ideia vou dar uma estatística do setor bancário recente nessa semana estou dando aula para o pessoal do Itaú Unibanco e aí eu disse para eles que provavelmente lá na sala se a estimativa estiver correta pelo menos 50% deles estava adoecendo eles olharam entre si assim como assim não sei o que e aí eu falei tá bom vou para uma outra abordagem vou falar sobre os sinais de adoecimento no trabalho ou seja aquilo que você não apresentava antes de você começar a trabalhar que não é genético que não é de origem tua anterior você era ok e começou a trabalhar e começa a apresentar uma série de sinais aí eu comecei a dar uma lista e depois de eu terminar de dar a lista eles começaram a perceber que provavelmente 60% estava adoecendo por exemplo um um dos graves problemas do mundo trabalho tem levado as pessoas cada vez mais a um estado de sofrimento é insônia então ter uma vez ou outra insônia é normal faz parte da vida o problema é a insônia recorrente e as pesquisas mostram que quem tem insônia recorrente em algum momento deprime entra em depressão isso é um sinal outro sinal tem a ver com por exemplo as várias formas de alergia então quem começa a apresentar nunca teve alergia na vida mas começa a apresentar recorrentemente alergia está apresentando sinais de adoecimento outro sintoma muito comum inclusive principalmente nas mulheres é queda de cabelo queda de cabelo até então era ótimo ninguém estava tudo bem começa a cair o cabelo outro sinal de adoecimento outro sinal de adoecimento meninas de 25 a 30 anos começam a perceber isso na minha amostra clínica inclusive elas começam a ter problemas na menstruação ou seja a gente chamava de regra no nosso tempo fica desregrado fica desregrado aí você começa a olhar por exemplo para coisas mais graves por exemplo problemas cardíacos levando ao infarte outros problemas derrame outros problemas no limite suicídio no trabalho suicídio no trabalho eu fiz eu participei três anos atrás de um congresso esse foi em Paris e o tema era trabalho e suicídio ou seja quando você olha para o mundo do trabalho o trabalho de um lado pode ser sim fator desenvolvimento pode ser sim um fator de crescimento e no limite levar as pessoas à saúde ao equilíbrio por outro lado o mundo do jeito que está hoje pelo contrário tem levado as pessoas a um violento processo de adoecimento e aqui agora preciso esclarecer uma categoria todo mundo acha que o que adoece as pessoas é o famoso estresse essa é uma teoria criada para explicar um monte de coisa é uma espécie de conceito bombril mil e uma utilidades um conceito que explica tudo sinto muito não explica nada ok e eu já vou avisando que o que adoece as pessoas não é o estresse estresse pressão isso ocorre todo momento e no trabalho mais ainda ok ops o que é que adoece as pessoas sofrimento é sofrimento é aqui que eu queria chegar o grande problema de qualquer organização é independe se for instituições públicas se é de serviço ou se é no setor industrial o que vocês precisam avaliar é se o processo de trabalho está levando vocês a um sofrimento sem sentido o sofrimento sem sentido é que faz com que o trabalho perca sentido ou seja quando o trabalho perde o sentido vocês se preocupem significa que vocês na realidade estão sofrendo de um jeito tal e que se vocês não tomarem cuidado vão começar a apresentar essa série de sinais que eu aqui elenquei para vocês logo vocês como uma categoria importantíssima que é pensar as relações humanas nas instituições o grande trabalho de todos vocês antes de mais nada é pensar como as relações institucionais estão sendo estabelecidas no sentido de favorecer as atividades das pessoas ou não na minha área na área privada uma das coisas que a gente observa é que dependendo de como o gestor lida com as pessoas né o gestor ele pode adoecer violentamente as pessoas eu vou dar um exemplo bem simples do mundo privado depois vocês podem discutir comigo como é que é no mundo né do serviço público 5 minutos uau eu ia falar mais uma 5 horas é assim um menino ex-aluno meu ele foi né é chamado pelo gestor dele né eu quero que você faça esse relatório para daqui 3 dias só que era um relatório extremamente complicado complexo que ia levar muito tempo tanto que o menino né parou uma noite a outra noite ele dormiu umas 4 horas e no esforço né hercúleo ele dormiu só 3 horas e finalmente conseguiu terminar o relatório e aí ele vai lá na mesa do gestor e pega o relatório todo orgulhoso né de ter conseguido fazer o relatório e pôs na mesa e falou aqui está o relatório ele que relatório ah você pediu há 3 semanas há 3 dias atrás para eu fizer ah para que eu fizesse tá né aí ele olhou é mesmo né eu pedi né mas não preciso mais pela reação de vocês vocês entendem como um gestor pode adoecer ele acaba de fazer com que o trabalho perder sentido e o trabalho ao perder sentido ele entra num sofrimento sem sentido e aí quando ele começa a ter um sofrimento sem sentido isso se avolumar vai correndo a alma da pessoa por que porque nessa hora uma dica o sentimento que a pessoa tem é de inutilidade e sentimento de inutilidade significa eu não sou nada e quando alguém começa a sentir que é um nada significa que psicossocialmente é simbolicamente morte ou seja no limite esse gestor está decretando a morte dessa pessoa quando diz você é inútil por que você é inútil porque o que você fez é inútil bom como o meu amigo Murilo disse eu tenho que encerrando espero não apanhar em casa hoje espero que o que eu tenha dito aqui ajude vocês a repensarem pensarem nos instrumentos conceituais os instrumentos de ação de RH instrumentos para pensar a promoção desenvolvimento das pessoas repensar adequadamente ou seja criar conceitos que efetivamente tem a ver com a realidade de vocês e não ficar importando conceitos que frequentemente são alheios a vossa realidade ok muito obrigado bom agradecer demais a fala aqui do SEGE infelizmente gente por questão do tempo não vai ser possível responder perguntas aqui mas quem tiver perguntas puder encaminhar com o e-mail com o endereço de e-mail a gente encaminha o professor SEGE para ele poder responder e acho que vale a pena também para encerrar destacar alguns pontos do que o SEGE comentou que infelizmente pela questão do tempo aqui não foi possível aprofundar mas para nós refletirmos como servidores públicos ligado a essa questão do sentido do significado do trabalho para essa questão do sofrimento porque essa questão do sofrimento no trabalho muitas vezes eu já vi isso o SEGE também já viu ela vai acontecendo de maneira silenciosa ela vai crescendo dentro de nós um pouco por dia é que nem aquela história do sapo que você cozinha vai fervendo o sapo aumentando a temperatura aos poucos ao invés de você jogar na frigideira quente ele já pula direto quando vai aquecendo aos poucos você vai morrendo sem sentir justamente num esforço num sofrimento sem sentido você morre sem sentir que está morrendo você vai morrendo um pouco por dia então vale a pena para a gente refletir na nossa situação hoje na situação onde nós estamos como trabalhadores se estamos felizes ou não se vemos sentido se nos realizamos ou não fazendo o que fazemos e o que podemos nós fazer para caso nós percebamos que a situação está ruim nunca é tarde para mudar o que nós podemos fazer para mudar para melhorar essa situação para a gente não acabar caindo nessa morte silenciosa e que muitas vezes se esconde em termos psicológicos nos mecanismos de defesa que a gente vai sem sentir aquela coisa lá que um dos palestrantes falou ontem da máscara do sorriso você está mal mas tem que parecer que está bem o tempo todo para a sociedade exige o Facebook exige que você esteja bem o tempo todo seu chefe exige que você esteja bem o tempo todo seu colega de trabalho então para a gente refletir sobre essa questão do sentido e do sofrimento e até que ponto não estamos criando máscaras mecanismos de defesa apenas para melhorar a carapaça que está aparecendo para todos mas por dentro a coisa está corroendo está nos matando um pouco a cada dia então para a gente não deixar isso levar a situações que o Seijo conhece bem clínicas extremas e casos até de suicídio como a gente viu lá a Telecom da França que foi privatizada e semanas depois teve lá aquela série de suicídios Deus nos livre disso mas enfim acho que vale muito a reflexão seja uma pena a gente não ter mais tempo é um tópico é um assunto muito importante mas fica aqui mais uma vez meu agradecimento ao Seijo por ter aceito o convite por ter vindo e a todos aqui que puderam participar até o final muito obrigado a gente não ter mais tempo 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 Obrigado.